Punição mais rígida para a venda de ingressos por cambistas foi aprovada nesta quarta-feira pela Câmara dos Deputados. A prática do cambismo, que pela lei do esporte já é considerada crime apenas em eventos esportivos, passa a ser criminalizada também quando ocorrer em qualquer tipo de evento para o qual haja venda de ingressos. A pena prevista no texto é detenção de um a dois anos mais multa igual a 100 vezes o valor do ingresso. O autor do projeto de lei, deputado Pedro Ayrara, do PRD de Minas Gerais, considera as novas punições mais adequadas. A gente vê episódios lamentáveis de vários fãs, de várias pessoas que apreciam esse tipo de espetáculos, que ficam completamente cerceadas do seu direito de acesso a esporte, a cultura e a lazer devido a esse tipo de prática. Quantas vezes no meu estado, em Minas Gerais, eu vi pessoas ali chorando nas filas porque não conseguiram comprar ingressos devido à atuação desses cambistas. Quantas vezes a gente verificou situações de esmagamento, de brigas em filas, de pessoas que às vezes até faleceram diante das confusões e das lesões provocadas por essas confusões nas filas. É muito importante que diante desse momento a gente consegue não só compreender o cambismo como crime, mas prever novas modalidades e prever sanções mais adequadas a esse tipo de prática irregular. Para o deputado Marcel Van Hatten, do Novo do Rio Grande do Sul, no entanto, o projeto atenta contra a lei da oferta e procura que normalmente rege as trocas comerciais. Criminalizar um comércio, mesmo virtual, de eventuais ingressos, que podem ser vendidos dentro da lei da oferta e da demanda, como eu disse, a um preço diferenciado, seja muito mais alto, até mesmo muito mais baixo, é algo que, sob o ponto de vista e ótica liberal, não vai funcionar. Pior do que não funcionar, vai contra a própria natureza das relações humanas. Por esse motivo, então, somente que o Novo orientará, contrariamente ao projeto. A líder da minoria na Câmara, deputada Bia Kicis, do PL do Distrito Federal, destacou a importância do texto legislativo diferenciar o cambista com o Tomás da pessoa comum que incorre na prática de forma pontual. Diante desse diálogo, dessa construção, e estando se reprimindo aqueles cambistas que realmente fazem uma atividade habitual, cometem realmente o crime, e deixando de punir aquelas pessoas que, eventualmente, possam vender um ingresso mais caro, mas que não têm esse intuito de fraudar a economia popular. Então, nesse caso, a gente entende que o projeto teve essa correção devida e, por isso, nós somos favoráveis à sua aprovação. Aprovada, a proposta agora segue para a análise do Senado.